Abertura É União Brasil, lutando contra esse mal E aí galerinha, mais uma aula começando, certo? A música Covid-19, nós estamos finalizando ela, beleza? Quem não assistiu os vídeos anteriores, sempre falo isso Voltem lá e assistam pra entender a continuação Bom, faltam três rimas pra gente finalizar a segunda parte da música Depois vem o refrão e ela tá pronta A gente vai ensaiar e decorar, ok? Pra gente conseguir cantar essa música inteira e transmitir essa mensagem Como é que vocês estão? Estão se cuidando aí? Não podemos ainda descuidar, viu? Temos que tomar muito cuidado, porque ainda tem casos acontecendo Eu sei que está voltando ao normal Porém, ainda tem pessoas com essas consequências, sofrendo com isso Bom, pessoal, vamos lá Espero que isso tá tudo anotado aí no caderno de vocês também Como eu estou fazendo aqui, tá bom? A gente parou, lembra? Nossa, estamos terminando, né? Não vejo a hora de terminar Falta só mais três E a gente vai ensaiar e decorar Vai ficar bem legal essa música Tenho certeza que vai tocar muitos corações Lembra que a gente parou assim, ó? Naquela parte assim, é O Covid se tornou um convite nessa trilha Pra dar mais valor nas amizades e na família Beleza? E agora, pra finalizar A gente vai falar de uma outra situação Que o Covid veio nos ensinar Que veio nos mostrar, né? Que tem muita gente sofrendo essas consequências O que que a maioria das pessoas Além da sua própria saúde, né? O que que a maioria das pessoas Sofreram as consequências? Perderam o seu trabalho O seu emprego, né? Muita gente desempregada Muita gente deixando de estudar Inclusive, pessoal Quero muito falar aqui agora Eu sei que as escolas pararam A gente tá disponibilizando as videoaulas As escolas também Isso mesmo, estudem, estudem Não deixa esse ano terminar Sem o máximo de coisa pra você aprender Mas, teve muitas pessoas Os adultos, né? Perderam seus empregos Então eu acho importante a gente falar isso Porque nessa música A gente quer retratar Tudo aquilo que o Covid veio nos ensinar Lógico, tudo é muita coisa Mas o máximo que a gente puder colocar Então eu pensei de colocar assim, ó Nas amizades e na família Como é muita gente, né? Desempregada Então a gente colocar a palavra Muita gente Muito Ou Grande parte Grande parte Porque não é todo mundo, né? Que ficou desempregado Mas grande parte do povo Desempregado Anotem aí, vai Grande parte do povo Desempregado E eu vi muitas pessoas Sendo solidárias Se preocupando, né? Com as pessoas Eu vi muitas ações Das pessoas se mobilizando Pra levar alimento Nas comunidades, etc Porém Teve muitas pessoas Que não se preocuparam Com isso Teve muitas pessoas Que não se preocupou Com o próximo Então eu acho importante A gente também Mandar mensagem Pra essas pessoas Que vão ouvir nossa música Que não se preocuparam Elas acordarem Peraí Tem uma mensagem Pra você também Se Você não se sentiu No lugar das pessoas Se você não se preocupou Com as pessoas Eu fico preocupado Nós estamos nesse mundo Aqui de passagem Tá? E nós estamos aqui Pra fazer o bem Pro próximo Ok? Então teve gente Que não tava nem aí Teve Eu também vi Pessoas que não tava nem aí Ah, cada um Cada um se vira Né? E o importante Que eu tô com meu Com meu emprego Eu tenho comida em casa E não é isso Que a gente quer ensinar A gente quer ensinar Solidariedade Tá bem Tá com comida Tá com emprego Tá com saúde Mas tem pessoas Que não tem Então nós sempre Temos que olhar Para as pessoas E assim nós vamos Diminuindo o sofrimento Desse mundo E tornando o ser humano Melhor E fazendo as pessoas Também se sentirem Melhores Então vamos lá Grande parte do povo Desempregado Teve pessoas Que não ficaram preocupadas Mas se a gente colocar Grande parte do povo Desempregado Pequena parte do povo Pequena parte do povo Está preocupado Né? É bom a gente falar Está Porque ainda está Acontecendo essa situação Ela não acabou ainda Grande parte do povo Desempregado Pequena parte do povo Está preocupado Entendeu? Vamos lá? Vamos colocar assim? Grande parte do povo Desempregado Pequena parte do povo Está preocupado É isso Ok? Mandamos mensagem Denunciamos uma situação Que muitas pessoas Perderam o seu emprego Sem ter culpa de nada Né? Simplesmente as pessoas Estavam trabalhando Esse covid Chegou E a pessoa Perdeu o emprego Sem ter culpa Então é importante Falar isso A pessoa não teve culpa E perdeu o seu emprego As contas Não deixaram de vir A barriga Não parou de roncar A fome Porém a pessoa Perdeu o seu emprego E pequena parte do povo Está preocupado Então a gente mandou Uma mensagem Para essas duas situações Ok? Vou pausar aqui Vou cantar na batida Para ver como é Que ficou essa rima E nós vamos continuando Aí Vem comigo assim Grande parte do povo Desempregado Pequena parte do povo Está preocupado E aí? Ficou legal? Como é que é ficado? O covid se tornou Um convite nessa trilha Para dar mais valor Nas amizades E na família Grande parte do povo Desempregado Pequena parte do povo Está preocupado Ok? Vamos finalizando aqui Certo? Continuaremos no próximo Vou anotando tudo Decorando Que vamos finalizar a música E depois eu quero Decorar junto com vocês E começar a fazer vídeos E espalhar essa mensagem E depois quem sabe A gente consegue Unir esses vídeos E depois eu falo Beleza? Fica todo mundo com Deus E até a próxima!